Fala pessoal, o papo agora é sério e eu quero clamar pela vida do Jotinha. Quero pedir a sua ajuda, assim como eu estou ajudando, não só financeiramente, como também estou vindo aqui, para pedir para que você ajude também. Eu sou considerado como o pai da internet do Jotinha. E como pai, eu peço a você, a autoridade, que tem um filho, você que é a autoridade da Bahia, você que é um deputado, você que é um político renomado, você que pode fazer muito mais do que eu e muito mais do que todo mundo. Porque não só financeiramente a gente vai conseguir pagar esse hospital particular, porque a conta não fecha. 23 mil reais por dia. O Jotinha entrou ontem, hoje já deu 23 mil. Quantos 23 mil vão dar? Porque não é só um dia que o Jotinha vai ficar. Esse coronavírus aí no mínimo é 14 dias, fora a gravidade que está o caso do Jotinha hoje. O Jotinha está em coma, está na UTI, o Jotinha já está com os rins parados, tendo que fazer hemodiálise. Então, a gente precisa, ele está em Santo Antônio de Jesus, num hospital particular. Mas eu conto com a tua ajuda, você, que é a autoridade da Bahia, você tem condições de transferir o Jotinha para um hospital, você tem condições de tirar esse custo, você, como poder público, você tem condições de ajudar. Porque o dinheiro da galera não vai dar. A gente vai fazer o possível. Mas não sabemos o quanto a gente vai poder manter o Jotinha. Então, eu quero que você, algum poderosão da Bahia, se sensibilize agora, como se fosse teu filho, e ajude o nosso Jotinha da Bahia. Eu peço em nome de Jesus. Acabei de falar com a família dele, e eu vou passar aqui o áudio que eu recebi deles. Boa noite, o Jotinha está entubado, em um hospital particular aqui em Santo Antônio de Jesus. Ele não tem reação nenhuma do corpo dele, está em coma, praticamente em coma. Os rins dele não funcionam. E a situação dele é gravíssima. E a gente está tentando ver com os amigos aí, quem pode dar uma ajudinha para a gente manter o hospital. Porque financeiramente ele não tem condições nenhuma de o que ele podia, o que a gente podia fazer, na verdade, com ele. A gente já fez o dinheiro que ele tinha, a gente já gastou. O Jotinha no hospital já estava em 23 mil. Isso de uma diária só. Então, o que o hospital lá me passou, é que a gente precisa fazer um pagamento na conta do hospital no valor de 100 mil reais. Esse dinheiro possa ser que seja estornado, se por acaso o Jotinha tiver uma melhora, se ele vier melhorar, esse dinheiro volta para a conta do Jotinha. ou se ele não melhorar, possa ser que a gente precise arrumar mais para fazer um novo pagamento, entendeu? E aí, no momento, a gente está aceitando qualquer ajuda, qualquer ajuda, porque a situação dele não é boa não, nego, velho. Vocês viram aí que não é brincadeira. Então, eu clamo pelas autoridades da Bahia, eu clamo para vocês ajudarem a fazer alguma coisa. Ou isentar essa conta do hospital, ou fazer com que o Jotinha é patrimônio da Bahia. Eu conto com a ajuda de vocês da Bahia, ou alguma autoridade do Brasil que possa pôr a mão e dizer assim, o caso do Jotinha é meu. Eu vou lá e assumo. Eu sei que com a ajuda de todos nós, a gente pode, sim, mas eu não sei até quanto tempo a gente vai poder manter o nosso Jotinha aí. Então, se alguém conseguir isentar essa conta, essa dívida, e deixar o Jotinha ficar nesse hospital até ele se recuperar, em nome de Jesus, Deus vai te abençoar muito. faz isso, porque um dia pode ser um filho meu, um filho seu, e aí você vai também pedir ajuda, né? Então, por favor, se você pode, ajude.